E desde o dia 4 de janeiro, o consultório odontológico do SESC está em funcionamento. Para a utilização do serviço, é preciso ser associado ou dependente. Quem tem direito ao serviço odontológico do SESC são os comerciários e os dependentes, quem tem a carteira do SESC. E como que essa pessoa faz para poder fazer o cadastro? É um pré-cadastro através do site. Se a pessoa entrar no site do SESC, ela vai ver o período, o dia. O nosso próximo cadastro é dia 18 de fevereiro. Então esse cliente entra e ele faz a escolha pelo turno que ele quer ser atendido. A clínica funciona de segunda a sexta em três turnos. O da manhã vai das 7 às 11 horas. O da tarde, das 12 às 16 horas. E o da noite, das 17 às 21 horas. Ah sim, eu utilizei e por sinal gostei muito. Eu, minha família, minhas duas filhas e meu esposo. Fomos muito bem atendidos. Você utilizou o serviço odontológico do SESC? Sim, eu utilizei. Eu, meu filho, meu marido, minha mãe. Toda a família veio. E assim, por sinal, fomos muito bem atendidos. E quais os procedimentos que você utilizou? Limpeza. As inscrições para o serviço odontológico são feitas exclusivamente pelo site. No www.sesc.go.com.br A data também é previamente divulgada por lá. Você faz sua inscrição e o resultado também você pode conferir no site. Em média, 32 pessoas são atendidas por dia.